Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No comentário de hoje, o economista Gustavo do Vale fala sobre a tragédia que atinge o estado do Rio Grande do Sul. Olá, amigos. Difícil falar sobre alguma outra coisa quando a tragédia no Rio Grande do Sul continua. É firme e forte, né? Desculpe a expressão. Mas o que nós vimos em todo fim de semana, inclusive ontem nos noticiários, é que as chuvas voltam ao Rio Grande do Sul e há um receio de uma nova inundação aí na área do lago Guaíba, que margeia Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e várias cidades do sul. É difícil imaginar qual vai ser a saída para todo esse contingente afetado e o próprio estado, porque no momento, como todos estão vendo no noticiário, a fase é de salvar vidas e de solidariedade com o envio de medicamentos, de alimentos, vestuário. Além de tudo, o frio vem aumentando em Porto Alegre, nesse meio de outono que a gente está vivendo. Também as ondas de doenças infecciosas que vão chegar no estado na medida que as águas comecem a baixar e a lama começa a sair de tudo aquilo que foi atingido nas cidades. Então, a situação é grave. Nós ainda vamos falar várias vezes sobre isso aqui, porque, sem dúvida nenhuma, eu disse a semana passada, a economia como um todo vai ser afetada. A gente vai ver como vai ser construído. Quem lembra do desastre New Orleans nos Estados Unidos em 2005 e hoje vê a cidade, vê que ela foi completamente construída, tinha sido completamente destruída. E isso tem 20 anos. Eu não estou dizendo que vamos levar 20 anos para reconstruir o que foi embora pela chuva no Rio Grande do Sul, mas podem ter certeza que não vai ser da noite para o dia, não. Vai demorar, vai demorar um tempo. A população do Rio Grande do Sul ainda vai sofrer muito com essa tragédia que aconteceu. Finalmente, eu quero desejar a cidade para todas as mães, os parabéns, já que ontem foi o dia das mães e, sem dúvida nenhuma, todos nós devemos a nossa vida e devemos muito da nossa existência às nossas mães. Um grande abraço a todos e vamos ver se amanhã a gente volta a conversar um pouco sobre as coisas normais do país.